Bora, mensagem! Repertório! Atualizador! Serpinho, cedês, moral de vida Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, acabou e tchau Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos e vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, acabou e tchau Ativa as coisas, ativa! Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos e vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Amo eles e sou feliz Olho no olho, coração acelerado Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Ou você perto de mim Amo eles e sou feliz 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 Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E eu tô basicamente sem me apagar Você está sem a visão de me deletar Mas eu não lembro a cara da hora A fábrica de sentimentos Pousou na sua cidade Servir os herdeiros, moral de ira Fiz um backup no teu sentimento E quando a gente é na realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Deixa baixinho pra galera aprender Deixa baixinho, deixa baixinho Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver... E automaticamente você me apagar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Me acertar sem a senha, visão E me deletar Mais um, mais um, mais um Em nome da MP, traduções, bora mais um pouquinho Quem ama dá valor E peça no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Quem vai tomar cachorro até de manhã Que hoje tem a voz e canta aí Quem ama não tem o salão pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar uma mão pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais cegueira Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais cegueira Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Deixa abaixo, galera, canta, joga aí, joga aí, joga aí, oh! Joga aí, joga aí, oh! Joga aí, joga aí, oh! Termina comigo se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar uma mão pelo instante Termina comigo, se pra você eu sou Joga minha banda, joga, joga, joga Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo, hoje Se pra você eu sou, em seguida em casa Termina comigo, se resolver Termina comigo, hoje Se pra você eu sou, em seguida em casa Vai doer, mas termina Chora, boy, bora Lucas É, rapaz Nome dele é Jona, cachorrão Aí, Cristival Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena A gente se beijará A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena Eita! Mais um do repertório Mais uma Ativa as coisas O porra que eu sou louco Pelas tuas safadezas Mas só me enxerga Quando tá no quarto escuro Não vai mais um outro Não vai cair nas tuas fraquezas Mas se me vejo aí Eu zero todo Você foi só Amar Amor se envolvendo Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Eu vi-se em que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu vi-se em que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O nome dele é Marquinhos Sou louco Pelas tuas safadezas Mas só me enxerga Quando tá no quarto escuro Com raiva Juro não vai cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí Mas se te vejo aí Eu zero todo Você foi só Calma Amor de bom medo Era pra ser só transa Acabei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vi-se em que droga No seu beijo foda Obrigado, obrigado Solta minha banda Solta, solta, solta Eu vi-se em que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Em nome do MP Produções A fábrica de sentimentos Osana a sua cidade Fala comigo Bota mais uma Bota mais uma Vem a Joninho Bora Joninho Vem a Vendelha Jones Tô metade largo e uma metade sorriso É desse jeito que eu vivo É desse jeito que eu vivo Um dia tô vestando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Terminadamente deprimido Eu empurrei o mesmo coração a paz Entre goles e tragos Eu fiz um estranho Irresponsavelmente Eu abandonei a gente Consciência Boa noite Canta e tira commencé Canta e tira a voz e cantaem Canta e tira a voz e cantaem Canta e cantaem Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Gervinho Cedente, moral de Irará Eu recolhei um beijo, o coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsabilmente eu abandonei a gente Quem tá tomando cachaça, me abandona, deixa baixo Como cantar, canta aí, canta aí Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Fala comigo, Marcos, em nome do MP Produções Rodrigo Vem, Marcos, em nome do MP Produções Um beijo, Marcos, em nome do MP Produções Valeu Fala comigo Bora minha bunda Essa aqui é pra gente tomar cachaça E recordar Para a réu madruga Que eu sei que eu gosto da madruga Bora Alô, Guilherme Santos Gervinho Cedente, moral de Irará As palavras se calaram Entre a gente Já não sentamos mais pra assistir TV Almoço e jato em horários diferentes Pra evitar mais uma briga com você Ou seja, não vai estar dançada de beleza E as vezes que se arruma já não é pra mim Eu posso bem no seu olhar tanta tristeza Nos separando feito o muro de Berlim Confesso que estou com medo Mas de onde nós erguei o medo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa Como a água de rio nunca volta Com a pura as vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo E através dessa parede Eu flaguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Chegou uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? Ei, mas se ela não voltar Ligue pro médium Eu sou o homem que traz sua mulher a mais de vinte e quatro horas Bora, médium! Traz minha mulher, médium! Ei, confesso que eu estou com medo Mas de onde nós erguei o medo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa Como a água de rio nunca volta O amor às vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo E através dessa parede Eu flaguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? E aí, o que você me diz? Quem gostou dá um gritão aí! Ei, tia! Ei, tia! Ei, tia! Não vai durar, não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar, não Se é muita área pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Um beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E cê sabe quem Não becai ou troca Não arrepia, troca Dizer... Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Dizer te amo E não escuta, nada em troca, troca Troca o cara Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha vida Vai e troca, troca Vai e troca, troca Vai e troca, troca Vai e troca, troca Ele não faz questão Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Um beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E cê sabe quem Deixa baixinho, deixa aí, tem isso aí, ó Não deu carinho Troca, troca Se o beijo não te arrepia mais Se ele não te dá carinho, troca, troca Não arrepia, troca Não arrepia, troca Dizer te amo E não escuta, nada Solta minha guardia Troca o cara Troca o beijo Troca de vida Vai e vem pra minha vida Vai e troca, troca Vai e troca, troca Vai e troca, troca Tchau, miro Tchau, miro Tchau, miro Tchau, miro Bota mais uma Bota mais uma, bora 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 Jevinho Cidens Moral de Irará Vem pra desculpa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito Vou te excluir Se não se decidir A entrega seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz E vem pra gente se amar No balanço da rede São tomando o tempo Vai na vareia de Salvador Domingo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver No balanço da rede São tomando o tempo Vai na vareia de Salvador Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Chama, Martinho A rocha Oh, pra disputa Quero ser Se não se decidir A entrega seu coração Cabeçando Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz Em todo canto E vem Vem cá Outra swing Minha banda Banda swing No balanço Vai na parede Da porra Comigo tu viaja Fazer amor é fácil Quero ver No balanço da rede São tomando Chamasca, gravações Estamos junto, pai Bora Comigo tu viaja Com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Descer Chama, Martinho Chama, Martinho Baba, Martinho Grava mais uma Grava mais uma Segura, Martinho Segura, Martinho Segura, Martinho Obrigado, meu pai Bota mais uma Bora Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que vencer no coração Que tá aqui Pra brincar Só que vai deixar na boca Hoje Tira a voz E canta aí Canta aí E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Tamo junto, pai Valeu Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá Faz de conta Que eu tô no carnaval Minha banda Bota suíde 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 E eu já Bota suíde 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 O que eles têm largado é assim De fio atualizado, legenda de salto Larga e começa a sair É só cena de alta, está de superar Localização de balota, insinuações O bônus tá voltando pra casa às vezes E quem perdeu, quem tá tomando cachaça hoje Joga aí, joga aí, joga aí E para de filmar painel e vira tela Só sai saudade e deixa o do balão Atrás de histórias cê dá um olhador O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade e deixa o do balão Atrás de histórias cê tá um olhador Chorando bastante É mostrar que me esqueceu e esquece Localização de balota, insinuações Tem alguém do lado Pôs tá voltando pra casa às vezes Para provar pois E quem perdeu, quem tá tomando cachaça hoje Deixa baixinho, deixa aí, deixa aí E para de filmar painel e vira tela Só sai saudade e tá porra Atrás de histórias cê dá um olhador Só sai saudade e deixa o do balão Só sai saudade e deixa o do balão Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que me esqueceu Chorando bastante É mostrar que me esqueceu e esquece É mostrar que me esqueceu e esqueceu É mostrar que me esqueceu É mostrar que me esqueceu Se nada Se nada acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Essas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Moral de Irará Moral de Irará E quando a luz do quarto apaga Eu te perco e não me arrependa Eu te perco e não me arrependa Eu te perco e não me arrependa Meus efeitos vão virar saudade E a saudade encontra alto beijo Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Não me arrependa Vai que Essa aqui é pras mulheres, mas o homem tá no repertório. Pras mulheres que tem aqueles homens sacanas, que não dá carinho, não dá atenção. Mulheres, se amem primeiro e coloquem na cabeça. Que é melhor ser uma saudade do que ter uma. Deixa ele provar desse veneno aí, ó. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Melhor ser o que ignora do que o que... Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Solta a pressão, minha amada! Descaso, a gente não tem um caso mais. Seu descaso, deixo a gente pra trás. Eu não sou mais o mesmo. Não vou negar que eu não tô feliz. Cê não é tão contra e meu, eu nem tremi. Quem jurou que eu ia ser de volta, parece que tá com a volta do nada de mim. Oh, oh. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Melhor ser o que ignora do que o que... Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Melhor ser o que ignora do que o que... Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje... Chora, Claudininho! Obrigado, pai, valeu! Em nome dele, Pedro dos Sonhos. A fábrica F10. E não vou negar. Parceiro Scooby, soltamos junto, Scooby! Quem jurou que eu ia ser de volta, parece que tá... Deixa baixinho, deixa aí, deixa aí, oh! Melhor ser uma saudade do que... Melhor ser o que ignora. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. De novo, olha a poe aí. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Melhor ser o que ignora do que o que... Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Melhor ser o que ignora do que o que... Melhor ser o que ignora do que o que... Se veja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Oi, chegador! Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu. Coração prometeu nunca mais. É isso que agora bebeu, tô sem dignidade. E me bateu uma saudade. Daquelas que o coração age. Lembrei que tô bloqueado. Quem tá tomando cachaça, já levou um xime na vida. Tira a voz de canta aí, canta aí, oh! Me lembrei que tô bloqueado. É muita raiva, misturando com tristeza. Olha eu chorando e dando porra através. Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu. E o coração prometeu nunca mais. É isso que agora bebeu, tô sem dignidade. E me bateu uma saudade. Daquelas que o coração age. E 992-5003. Olha eu recaindo. Joga pra cima, joga pra cima. E lembrei que tô bloqueado. É muita raiva, misturando com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. E lembrei que tô bloqueado. É muita raiva, misturando com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. É rama, é rama, mas... Traz a carteira, a hora vai dar trabalho hoje, porra! A fábrica de sentimentos pousou na sua cidade. O nome dele é Marquinhos, nasce, é, clãs? Senta aqui, fale o que tem pra falar. Não adianta ter vontade. Não adianta ter vontade. E falta coragem pra riscar. Porque não dá mais pra mim. A convivência entre nós dois. Se por ser ou por mim. A dor tamanha de um grau de arroz. Já não me chama pra tomar café. Sai junto, mas você não quer. A galera do fundo, a galera do lado. Tira a voz e canta aí. Bora canta aí. Canta aí, canta aí. Eu sinto que tô te amando sozinho. Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem comprar um almoço Mas é alguém que não sabe o que é É pra tomar cachaça, pai. Bora rocha! Vai meu chate! É, tchau! O nome dele é vizinho! Já não me chama pra tomar café Sai junto, mas você não quer Pra você virei Deixa baixinho, galera, que até a minha banda Joga, joga, joga! E diz o que mudou aí Que teu abraço tem Se eu mesmo me errando E assim é do que tô Chega, Leon! Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar Nem comprar um almoço De alguém que não sabe o que é Joga, levanta, joga, joga! E diz o que mudou aí Que teu abraço tem Eu vejo me arranha Sinto que tô Te amando sozinho Te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar A quem não sabe ocupar O lugar Nem comprar o amor De alguém que não sabe o que É melhor que eu ir É melhor que eu ir Às vezes um ponto final É o melhor caminho Chora, meu sax, bora! É mais uma da fábrica É o Marcelo do ônibus Eu, Marcelo do ônibus, bora no vereador Dois pro baladar Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando Você negou Chegou na parte principal De vocês cantar Cantei, cantei, ô! E você me traiu, levou Você é uma alinada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz E você me traiu, levou o tempo Você não vale nada Seu plano era boa Ativa Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal Vamos fazer um DVD aqui hoje, hein? Tem um DVD aqui, sim E lembra quando Perguntei, sentia Outra alguém Você negou Chegou na parte Deixa baixinho Deixa, deixa Você não vale nada Tá Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz E você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Bora, meu vereador Peixinho Tamo junto, Peixinho Tchau, tchau Eita que tudo que cê faz, cê faz Um... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.